Glória a Deus! Vem tá feliz, levanta a mão e glorifique o Senhor! Glória a Deus! Canta comigo! Os olhos da fé, já posso contemplar A vitória é aqui vencendo Como a chuva nesse lugar Que o tempo vou te ver O mundo vai falar Hoje é dia de milagres Só para a dor Só para a cura É Senhor! Espera aqui! Estou diante de alguém O glorioso Santo Deus Vem a Ele! Autor da vida, autor do mundo Faz e desfaz Num segundo lugar Vou orar! Vou orar, vou profetizar A cura que neste lugar O céu irá corresponder Por quê? O som de Deus vai o quê? O som de Deus vai descer Os olhos da fé, já posso contemplar A vitória é a vitória A vitória é aqui vencendo Como a chuva nesse lugar E você não pode ver O mundo vai falar Hoje é dia de milagres São para cura O som de Deus vai a gerenciar O som de Deus vai o quê? O som de Deus vai o quê? A vitória é a vitória E você não pode ver O som de Deus vai ser Amigo, eu recebo a minha vitória. Estou diante de alguém, glorioso santo Deus, autor da vida, autor do mundo, faz e desfaz. Não seguro, não sei orar, vou profetizar a cura, a cura que neste lugar, o céu irá corresponder. Por quê? O chão de Deus vai o quê? Vai descer. Os olhos da fé Já posso contemplar A vitória aqui descendo Como chuva nesse lugar Sendo forte O mundo vai falar Hoje é dia de milagres Que são para curar O mesmo que eu perdo Nos dias de café Nos dias de show do céu Ele espera hoje aqui Com os olhos da fé Hoje é dia de milagres A vitória aqui descendo Como chuva nesse lugar Como chuva Eu posso ver Com os olhos da fé Com os olhos da fé A vitória aqui descendo Receba, receba Com os olhos da fé Neste lugar Vamos chuva Neste lugar Quem recebe levanta sua mão assim Eu posso ver